Olá pessoal, tudo bom com vocês? Kelzinha não é espelho, mas hoje o Kelzinha vai refletir. Vou contar para vocês a história do macaquinho mijão. O macaquinho mijão simpático, né? Dá para vocês verem que ele um dia foi um chaveiro. Esse macaquinho mijão, comprei para o meu filho quando o meu filho deveria ter 5, 6 anos de idade. É um bonequinho bom, plástico bom. Perninhas duras, a cabecinha é mole para o propósito, porque ela puxa a água para expelir aqui pelo órgão genital do macaquinho. Pois bem, vocês podem ver que esse macaquinho está com o rostinho manchado. Eu poderia muito bem pegar uma água oxigenada e limpar. E eu estava pretendendo fazer isso há muito tempo. Finalmente falei, vou limpar o rostinho do macaquinho. Quando eu peguei o macaquinho e mostrei para o meu filho, eu falei, lembra, meu amor, do macaquinho? A gente jogava água, a gente pegava água assim, ó. Pegava um copinho de água, apertava a cabeça dele, e mergulhava ele na água, assim, e ele fazia xixi, ó. Não sei se dá para vocês verem. Ele fazia xixi, espirra longe, tá? Espira muito longe. Ele é um mijão mesmo. A gente brincava o quintal todo, ele pegava água e jogava em cima de mim. Era uma diversão, sabe? Era um quintal pequeno, mas ali era o nosso mundinho. E éramos só nós três. Eu, ele e a minha avó. E eu falei para ele semana passada, lembra, meu bem, do macaquinho mijão? Eu vou limpar isso aqui, eu vou passar uma água oxigenada, e vou deixar ele no sol. Aí o meu filho falou assim, para que você vai fazer isso? Eu falei assim, ah, para acertar ele, olha como é que ele está, olha o estado dele, coitado. A borracha dele absorveu, eu não sei com o que que eu pintei. Não lembro realmente, mas eu fiz os cílios e a boquinha. Ele tinha um narizinho marrom também, mas o nariz, né, conforme a gente foi apertando, apertando, a tinta saiu. Aí ele falou assim, não faz isso. Eu falei, ah, por que eu não fazer isso? Vou limpar ele, para ele ficar direitinho de novo, ficar bonitinho de novo. Ele falou assim, você vai apagar a nossa história. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou assim, você fez isso aqui, porque eu pedi, porque eu estava triste, porque ele estava sem a boquinha, sem os cílios. E eu refleti sobre isso, porque ele falou que esse macaquinho, isso aqui dele, não representa assim, uma falha, mas representa uma história. Ele falou, você vai apagar a nossa história. Eu achei muito engraçado, porque o meu filho não é muito ligado nessas coisas, não, sabe? Eu que sou mais sentimental, e eu achei muito interessante. Por quê? Quando acontecem coisas ruins conosco, a tendência da gente é esquecer, é esconder, né? Quando nós cometemos erros, é esconder. E com essa história do macaquinho, eu aprendi o seguinte, tudo tem um propósito. Quando eu olho o macaquinho agora, eu não vejo só uma carinha borrada, que eu posso facilmente tirar com uma água oxigenada e colocar no sol. Eu posso tirar isso aqui. Mas, por trás dessa carinha borrada aqui, tem uma história, tem uma lembrança. Tem uma lembrança. É aquela história, a gente erra tentando acertar, né? Eu fiz aqui a carinha dele, refiz, né? Fiz o dia da beleza no macaquinho, mas ficou borrado com cara de palhaço. Então, macaco, mijão e palhaço. Já aconteceram tantas coisas na minha vida, sabe? Coisas assim que eu gostaria de esquecer mesmo. Pessoas ruins, pessoas que se fingiam de amigas, falsos amores, né? Quem nunca teve falsos amores, né? Mas tudo, é um aprendizado. É aquela história, se você não cair, você não vai aprender a levantar. Nós aprendemos, né? Com os erros, nós aprendemos a levantar, nós aprendemos a ser mais seletivos, nós aprendemos a observar mais, nós aprendemos a falar menos. Com a história do macaquinho, realmente eu dei um bug assim na minha mente, sabe? E hoje eu tive vontade de vir aqui refletir. Como falei, não sou espelho, mas vou refletir. Já refleti, já brilhei, eita, quase joguei o telefone no chão, na mesa. e fica a dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado da minha reflexão. Eu sou péssima pra falar. Eu sou ótima pra escrever. Cinco folhas de papel ofício de uma ideia. Mas pra falar, eu sou uma negação. Muito obrigada pela visualização. Beijinhos. E até a próxima reflexão. Fiquem com Deus. Tchau.